Fala galera, estamos de volta com novas notícias do Flusão, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor das Laranjeiras. Galera, o técnico Fernando Diniz avalia uma mudança, já na partida de sábado, é que Gabriel Pirani deve entrar no time como titular e quem sai é o atacante Keno, que não vem ainda demonstrando o futebol que todo mundo sabe que ele tem. Outra opção também que está rolando aí, que o Fernando Diniz pode fazer, é retirar o Keno e ao invés de colocar o Gabriel Pirani, colocar o Lima numa postura mais defensiva, o Lima entraria aí. Então assim, eu pelo que eu conheço o Fernando Diniz, acredito que ele deve entrar com o Lima numa postura mais defensiva ali, no lugar do Keno, que não vem ainda, não encaixou no time perfeitamente. E o Fluminense precisando de mais gols, ou estando ganhando, querendo fazer mais gols, ele deve botar o menino Gabriel Pirani, que pra mim é um excelente jogador e vai demonstrar muita coisa boa aí no Fluminense com o futebol que tem. E aí Tricolor, o que você achou da mudança? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E aí Tricolor, o seu canal sobre o Fluminense no YouTube.